Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, a 7h7, o Alfredo Neto chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, agora vamos falar de um julgamento que ocorreu ontem aqui em Traslagoas, aonde foram levados para o Tribunal do Júri, quatro acusados de participarem do Tribunal do Crime, de um julgamento e ainda execução de um homem que na época tinha 27 anos, identificado como Jackson Ribeiro Sampaio, vulgo cara de rato, suspeito de ter cometido um furto de uma bateria de um caminhão. Em 2017, o Jackson foi levado por quatro pessoas na estrada vicinal do Porto de Areia, que sai da BR-158, sentido Brasilândia, e vai até o Porto de Areia, ali nos fundos do Posto Real, aonde o Jackson acabou sendo torturado, espancado e assassinado por quatro pessoas. A justiça recebeu a acusação da promotoria e condenou por lesão corporal seguida de morte as duas pessoas que teriam reclamado para o crime organizado sobre o furto das baterias e que levou até a morte do Jackson. Foram condenados por lesão corporal seguida de morte os cidadãos Robson Honório Mendonça da Silva, Roger Mendonça da Silva, irmãos e proprietários da oficina, aonde o Jackson teria furtado essa bateria. Eles foram condenados apenas de cinco a seis anos. O Robson pegou 5,5 anos, cinco anos e cinco meses, em regime aberto. Já o Roger pegou seis anos e cinco meses, também em regime aberto, poderão recorrer da acusação para a justiça. Eles tiveram a noção de que levando o caso de Jackson para o crime organizado, o resultado final seria óbito e após chegarem no local, terem participado do caso todo que resultou na tortura e morte de Jackson, os fez, sim, cientes e coparticipantes desse caso. E a justiça declarou que ambos podem recorrer do caso, caso assim acharem necessário. Já Jean Carlos de Lima e também o Fabrício Guimarães Neto tiveram as penas maiores. O Fabrício teve a pena de 18 anos, porque para a justiça ele era participante da facção criminosa, responsável por pegar o cara de rato, torturar, passar pela chamada radiação, aonde ele foi condenado e junto com o comparsa, denominada como Jean Carlos, terem executado o cara de rato com vários disparos de arma de fogo. O cara de sapato foi encontrado no dia 29 de agosto de 2017, às margens da rodovia, em um matagal, por um campeiro. Um campeiro esse que fazia rondas pela fazenda para averiguar se não tinha uma cerca caída, se não tinha um gado perdido. Quando encontrou o corpo, chamou a polícia militar e de lá as investigações foram iniciadas. Durante essa investigação, a polícia civil, por meio do CIG, setor de investigações gerais, junto com o núcleo de investigação, fizeram uma operação chamada Quinto Mandamento, aonde cumpriram vários mandados de prisão e 14 pessoas foram levadas para a delegacia e autuados por co-participação, entre guardar segredo, fazer participações de ligações e radiação, entre outros. E, nesse caso, o Jean Carlos, que também teria participado do caso, acabou sendo condenado em 14 anos de reclusão, já que, na época, ele era menor. A pena teve aí alguns entraves e, é claro, ele não pegou a pena maior. Mas, pela co-participação na execução, na tortura e também por participar de organização criminosa, os dois, Jean e Fabrício, acabaram pegando as maiores penas. Ana.